Música 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 500, 600 700 Estranho, cara 800 aqui Era pra ter mil Será que eu perdi com esses 200 em algum lugar? Música Música Coala E aí, Santinho, tranquilo? Coala, onde tu arrumou tanto dinheiro assim? Isso aqui é a pensão aí do meu pai Nossa, coala Que pensão gorda, hein? Bora fazer dobrar esse dinheiro Duplicar, triplicar E como é que a gente vai fazer isso? Deixa comigo, vou te mostrar como é Vem cá Música Tem certeza que isso vai dar certo? Claro, coala E eu não sou mulher de fazer alguém perder dinheiro? Olha só Ó, tu toma cuidado com essas tuas ideias aí Que eu não quero perder meu dinheiro não Tu dá sorte que tu é mulher Senão, quebrava a tua cara Ainda bem que eu sou mulher, né? Muito bem, bicho Não, mas vai dar certo Vai duplicar Triplicar Quadriplicar E tu vai ficar rico, eu acho Hum Música Gente Menino, mas quanto dinheiro é esse, hein? Isso aqui é dinheiro de aposta Agora eu tô trabalhando com aposta Bicho, eu não gosto dessas contraversões não Mas já que eu tô aqui Como é que faz? O que é que tem que fazer? É fácil, meu amor Você vai ganhar todo esse dinheiro aqui Mas você vai ter que apostar pra ganhar Você me dá 20 reais Se você fizer o que tá na aposta Você vai ganhar tudo Se não fizer Vai perder os 20 Mano, eu só não posso roubar Mas de resto eu tô aqui, mano Enfrento Mas pronto As regras são Tu vai ter que tomar esse litro de cachaça só de um gole Uhum Arrancar os dentes de um pitbull E o mais fácil Namorar com a minha avó que tem mais de 100 anos Se tu fizer isso Tudo Hoje Tu vai ganhar esse pote cheio de dinheiro Com tudo que tiver dentro Se tu não conseguir Tu vai ter que me dar os 20 reais Mano, essas duas regras aí até eu faço Mas vai encarar a tua avó, mano Tá, 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 mano Eu vou ter que ir lá Olha que eu não gosto nem de racha Mas não é o que fazer por essa aposta aí Toma Vai dar certo Ah Babateiro, mano Ai, da melhor qualidade Mano, eu bebi tudo Agora eu vou pegar os dentes do pitbull Quando você só me volta Eu quero ver se isso daí vai dar certo Se esse cara conseguir se entender lá com o cachorro E eu perder esse dinheiro Você vai ver comigo, hein Não esquenta, coala Isso vai dar certo Tu não vai perder tudo isso Ai, seus loucos Vocês querem me matar o cachorro Quase me mata, gente Fiquei até bordo do alcoolismo já Vocês são loucos Não posso fazer nada, né Perdeu a porta Eu não te falei Eu não te falei Eu não te falei que ia dar certo Tô vendo E espero que continue assim Bora ali pra gente enrolar mais outro besta Bora Vamos Pois é, a gente vai enrolar com vários bestas aqui Cara, tem certeza que isso vale a pena? Tipo, é vinte reais só por pessoa Ainda tem que ficar comprando essas bebidas aqui Mas cada um só consegue beber só um E é do mais barato E olha Quando a gente enrolar várias pessoas Vale, isso aqui vai encher Ó Vai encher Dinheiro Bora logo, mano Espero que você tenha razão, hein Não quero perder esse dinheiro Vai na minha que vai dar certo Bora Bora Vai na minha que vai dar certo Tá Rico Vai ver só, coala Deixa só aparecer mais um besta aqui Olha só Vai encher E aí, como é que tá? É doido Eu tava passando por ali E aí, coala, tá bom? O que é isso aqui, sô? Isso aqui Hã? Ai É um pote de dinheiro E onde vocês acharam tanto dinheiro assim? Ah, é do coala Mas a gente tá trabalhando com apostas É? Aposta? Pois eu aposto que você não me dá esse vidro aqui pra mim Claro que não dou não, né? É doido E como é que é a aposta? Ah, é assim Você tem que me dar vinte reais Hum E fazer algumas regrinhas Fala, qual é a regra? Se tu fizer todas Tu ganha o pote inteirinho de dinheiro Pois fala as apostas As regras que eu faço na hora Só tô falando uma moça Cadê vinte reais? Aqui ó, vinte reais Te conhecendo do jeito que tu é Hum Melhor garantia, né? É Fala, fala aí Fala aí, o que que é? Olha, a primeira regra Hum Tu vai ter que tomar Esse litro de cachaça Só de um gole Certo, só de um gole De uma vez Hum Que mais? Ah tá, essa é fácil, né? Eu acho, né? Mas a segunda Eu quero que tu arranque Os dentes De um pitbull Um pitbull? É Meu Deus do céu Qual é a outra? E a terceira é a mais fácil, né? Tu vai ter que namorar Com a minha avó Que tem mais de cem anos Ai Já ganhei, já Quer me dar logo? Não Ó, espera só Primeiro eu vou beber isso aqui É Ele não vai ganhar É doida Esse aqui é o mais fácil, só Ah Eu bebo sim Estou vivendo Eu Já vou levantar Espera aí Espera aí Tá vendo só? Ele já tá muito bêbado Doidão Ele não vai conseguir nem levantar daí Pra fazer a outra Missão Espero que não consiga mesmo Eu não quero perder esse dinheiro Ele não vai Olha só Quer? Eu vou Tu vai ver só como eu vou Espera aí Né, Julieta? É Tu vai ver agora o que que eu vou fazer Primeiro é pra vir lá com o pitbull, né? Eu vou lá Me aguarde aqui Só um minuto que eu já volto aqui Espera aí Cara, ele tá indo lá com o pitbull Mas ele não vai conseguir Olha só Ele não tá conseguindo nem andar Ó Tá caindo Não vai Tô torcendo por isso Essas horas aí Deve ter acabado com o pitbull Eu te falei Eu espero que tenha feito mesmo O pitbull deve ter comido todo isso Ah Ah Eita, mas foi Aí foi difícil Só que deu certo Cadê a véia pra me arrancar o dente dela? Ah O quê? É, a véia O pitbull já passei o sal nele Agora é a véia pra me arrancar o dente dela Ah Meu Deus Ele é louco Esse cara é maluco Ah Foi muito fácil Tá aqui o dente da tua avó E me dá meu dinheiro Ah Consegui Pelo amor de Deus Julio Falei que isso não ia dar certo Agora eu perdi o meu dinheiro Ai E aí O que que você vai fazer? Essa agora Essa doida da desmaia em cima de mim Eu vou embora Deixar essa doida aí Ai B recall Ai Foi Deixar essa doida Más Deixar a Maluco, tô muito nervoso, tô muito brabo Eu perdi todo o meu dinheiro E você, não fala nada não Senão vai salvar pra você Me dá isso daqui Amigo Hoje de manhã Eu saí Como sempre pra ir pro meu trabalho E quando eu chego lá Eu encontrei A minha noiva Mas o meu patrão Se atracando Que não dava pra saber quem era quem Aí eu me raiveci Cheguei lá e fico Tentei bater nele Ele pegou como meu patrão Ele me despediu Do trabalho Aí eu fiquei sem mulher E sem emprego Aí você sabe o que eu decidi fazer Eu peguei Essa cachaça aqui Comecei a tomar Toda, toda, toda Quando eu tava no último gole Eu botei veneno Aí você chegou aqui E tomou a última dose Que tava envenenada Nem pra morrer eu presto Eu acho que eu vou começar a truder de novo Ei menino Bote mais um aqui Oxé Tá aqui Vixe Acabou então o veneno Chisha Pórandos Pórandos Chí Pórandos Pórandos